Obrigado, Jéssica, e bem-vindo a todos mais uma vez. Durante a nossa sessão, fiquem à vontade em fazer as perguntas via janela do chat. E hoje tenho o prazer de contar com o apoio dos meus colegas Jéssica Sapucaia e Rodney Oliveira, que estão disponíveis a responder às nossas perguntas. E então, não hesitem. E com isso, vamos já começar. A nossa agenda de hoje é baseada em fluxo do trabalho dentro do SOC. Sendo assim, vamos começar por olhando como planejamos lidar com os eventuais incidentes que vão surgir. Segundo, vamos ver como detectar e fazer análise dos incidentes. Depois, vamos examinar como conter os próprios incidentes. E em seguida, vamos tocar no como eliminar as ameaças e recuperar o seu ambiente depois de um incidente. E, enfim, vamos concluir com as atividades que devem ser feitas após do incidente. De vez em quando, durante a sessão, vou passar para o portal do Microsoft Sentinel e mostrar praticamente algumas temas-chaves. Planejar. Lanejar. Planejar. 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 오래 de. Estudado. Queremos executar simulações que vai nos mostrar como a nossa postura de copertura está. E daí, podemos aproveitar várias regras pré-definidas ou criar novas de raiz para melhorar a nossa postura de segurança. Como podemos ver aqui em cima, temos as táticas, que são metas técnicas dos atacantes ou adversários. Embaixo das tácticas, temos as técnicas que nos indicam como as metas dos atacantes são alcançadas e cada técnica pode ter procedimentos, que é a implementação técnica da estratégia do atacante. Quando se prepara a detectar, certifica-se de que as fontes de dados relevantes estejam ligadas. Habilita regras pré-definidas, construa regras customizadas, construa watchlists e habilita funcionalidades adicionais, por exemplo, o EBA e o Threat Intelligence. Tudo começa com a conexão de fontes de dados e o conteúdo associado. Hoje temos cento e tal soluções que vos ajudam a começar a beneficiar do Microsoft Sentinel rapidamente. O próximo passo seria habilitar os Analytics Rules ou regras de ditações. Até o momento, temos seis tipos de regras. Temos Schedule Rules, temos NRT, que é NIA Real-Time Rules, temos Fusion, Microsoft Security, Machine Learning Behavior Analytics e Threat Intelligence. O mais utilizado é Schedule Rules, temos mais de 400 templates, que podem ser utilizadas no estado atual ou podem ser customizadas. As regras Fusion, Microsoft Security, Machine Learning Behavior Analytics e Threat Intelligence ficam sob a gestão da Microsoft própria. Recomendamos fortemente a habilitação do EBA, que nos ajuda a detetar anomalias que normalmente não são fáceis a descobrir sem o EBA. O EBA também nos dá um bom fonte dos dados enriquecidos. Habilitar Threat Intelligence ajuda em termos de aumentar confiança nas nossas deteções. No que concerne a preparação para responder, devemos habilitar Playbooks ou Agile Logic Apps e criar Automation Rules. Habilitando o Workbooks, vai nos ajudar a consultar dados utilizando a forma gráfica, que facilita muito nas tarefas de investigação ou hunting. Notebooks normalmente são utilizadas para tarefas específicas durante a investigação ou hunting, onde não é adequada utilizar ferramentas padrões. Ditação e análise Já falamos um pouco das regras e o trabalho principal das regras é gerar alatas que eventualmente geram incidentes. A primeira fundamenta para nos ajudar a priorizar incidentes é a página incidente. Quando se trata de análise, isto pode ser feita em vários lugares, pode ser no Investigation Graph, UEBA Entity Pages, Log Analytics, Workbooks, bem como notebooks. Aqui na página incidente, temos boa informação para nos ajudar no trabalho de triagem e priorização. Podemos começar, podemos olhar para a severidade do incidente, quanto mais alto, mais urgente. Podemos utilizar este filtro aqui para focar no incidente de alta severidade. Podemos também olhar por número de alertas no incidente, quanto mais poderá merecer mais atenção. E ao escolher um incidente, temos mais contexto aqui embaixo, onde temos o comprovativo, temos alertas, as entidades envolvidas. Agora vamos ver um exemplo de como podemos fazer análise de uma conta de utilizador suspeita. Vamos começar com verificar informações da conta, por exemplo, o departamento. Se for a administração de sistemas, pode ser crítico. Vamos ver da conta, por exemplo, vamos conferir os alertas gerados e o cronograma em que aconteceu. Verifica a barra de Insight para identificar algumas atividades anômalas. E verifica também se há anomalias de localização ou tentativas de logins falhadas, se houve algumas políticas violadas ou alertas relacionadas com quaisquer outros ataques. Podemos também aproveitar o workbook Investigation Insights, que nos apresenta detalhes do incidente de forma gráfica e assim agiliza o trabalho da investigação. Conter. Conter. Vamos agora falar sobre o tema de conter. Conter. Para conter as ameaças, a Microsoft Sentinel disponibiliza várias ferramentas. No coração da estratégia da resposta no Microsoft Sentinel ficam os Logic Apps e Automation Rules. De qualquer forma, é possível também estender essa funcionalidade utilizando as Function Apps para cenários específicos. Com a integração estreita entre Microsoft Sentinel e Microsoft Defender, há ações da resposta que começam no Sentinel, mas terminam no Defender for Endpoint. Os Logic Apps também têm a possibilidade de integrar com produtos terceiros. Automation Rules, ajudam a triagem de incidentes no Microsoft Sentinel, pode ser utilizada para atribuir automaticamente incidentes ao pessoal certo, fechar incidentes esperadas ou falsos positivos conhecidos. Também pode alterar a severidade do incidente e adicionar tags. Automation Rules também são um mecanismo pelo qual podemos executar playbooks em resposta aos incidentes. Os playbooks têm quatro fontes. Pode-se buscá-los na galeria dos playbooks, no Content Hub, bem como no GitHub, ou pode criar completamente novas de raiz. Os playbooks podem ser executados manualmente ou automaticamente contra um incidente ou uma alerta. Agora, vamos passar para a demonstração e ver algumas das funcionalidades sobre as quais acabamos de falar. E aí 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 temos o resumo dos dados dos incidentes, novo, ativo e fechado. E aqui essa gráfica que nos mostra os alertas, as fontes dos alertas. E aqui no direito temos os incidentes mais recentes. Embaixo aqui temos um gráfico que nos mostra a saúde da nossa, das nossas conectores ou fontes de dados. Inocente, desculpa interromper, pelo menos eu não vejo a sua tela do portal, tá? Não sei se é só um problema meu, mas de repente todos não estão vendo. Ainda está na tela do deck. Tchau. 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 Ok, desculpa. Temos aqui a página principal do Microsoft Sentinel e aqui estamos a ver os vários eventos que entraram nos últimos 24 horas. Podemos alterar aqui no nosso filtro aqui. E aqui temos o gráfico que nos mostra o número dos alertas aqui, os fontes onde saíram e aqui temos os incidentes mais recentes. E embaixo aqui temos um resumo de saúde dos nossos conectores. E para começar normalmente começamos no Content Hub, onde temos o conteúdo. E aqui pode escolher o conteúdo que queres começar com. Temos aqui conectores e regras, playbooks, watchlist e utilizando esses filtros aqui, podes encontrar o que precisa. Vamos aqui. procurar o nosso conector aqui, por exemplo, Active Directory e aqui estamos a ver o conteúdo que está associado com essa solução. Temos 48 regras, temos o próprio conector e o workbooks. Então, se não foi instalado, pode gerir a partir daqui ou pode instalar se não foi instalado antes. depois, vamos passar para o blade do Maita. Agora vamos ver como podemos avaliar o nosso postura de cobertura e vamos escolher aqui. aqui. Desculpa, deixa. Ok. Bem, aqui temos, como lembras, as tácticas aqui em cima e depois temos aqui as técnicas. Então, vamos escolher essa técnica aqui e vamos fazer a simulação, escolhendo aqui as regras. e agora temos aqui a simulação e a saca dessa técnica. No total, temos 33 detenções disponível para nos ajudar enfrentar essa ameaça aqui ou essa técnica. E depois, aqui embaixo, nos mostrar quantas regras já temos ativado no nosso ambiente. E aqui temos o que podemos ativar. Então, vamos escolher aqui e vai nos mandar diretamente para o Blade do Analytics. Mas, neste momento, vai fazer uma filtragem automático que só vai nos apresentar as regras que têm a ver com aquela técnica que encontramos no Blade do Mita. E, a partir daqui, podemos escolher as regras que vamos ativar e, assim, vamos indo a melhorar a nossa cobertura. Bem, está aqui e vai nos mostrar quais são as regras que já estão em uso. E o que não tem essa label aqui significa que ainda não está em uso, então, pode ativar a regra que precisa. E, depois, podemos passar para o Entity Behavior Analytics. É bem fácil ativar, é só clicar um botão e, depois, escolher os fons de dados onde quer receber alertas do UEBA ou dados enriquecidos pelo UEBA. Outra coisa é passar para o Watchlist. A Watchlist também nos ajuda muito nas detenções e temos já algumas templates que pode aproveitar e também recomendamos para que vocês utilizem os templates, porque esses templates estão ligados diretamente ao UEBA e, daí, podemos recolher mais insights. Mas, se quiser, pode criar um selo de raiz, adicionar aqui e, depois, adicionar os entidades e detalhes nos Watchlists. Na preparação, também podemos ativar e devemos ativar o Threat Intelligence. Isso é feito a partir do Data Connectors e temos aqui já filtrado pelo Threat e temos dois fontes que podemos ativar. Esses fontes dependem do seu fornecedor do Threat Intelligence e o protocolo que eles utilizam. Então, dependendo do fornecedor, você escolhe o conector e ativa e os dados do Threat Intelligence começam a entrar no Workspace. Aqui, também temos vários templates do Workbooks, que vão nos ajudar depois. Então, pode ativar também a partir daqui e escolher o que é mais útil para o vosso caso. Em termos dos notebooks, temos também vários templates que podem ser utilizados e tem várias categorias. Tem os notebooks que têm informação geral sobre notebooks. Temos outra categoria de Hunting, temos da investigação e, como está a ver aqui, os do Hunting são a maioria, que não surpreendem ninguém, porque esta é a funcionalidade principal dos notebooks. Ok, agora vamos voltar a passar para a nossa regra. Vamos ver como é que vamos configurar a nossa regra. Estamos aqui no... Vamos voltar aqui no portal do Honor Blade do Analytics. E vamos escolher uma regra pré-definida, mas vamos adaptar um pouco para servir as nossas necessidades. Ok, então aqui estou no tab do... Dos templates, onde todos os templates residam e vamos procurar um que nos interesse. Depois, vamos adaptar a regra e começar a utilizar no nosso ambiente. Ok, está aqui. A regra que vamos aproveitar. Então, como já está em uso, vamos passar por aqui e ver como é que está a nossa regra. Ok, vamos utilizar a filtragem aqui. E depois editar. E a partir daqui podemos fazer as modificações que precisamos. Temos aqui o nome, podemos alterar o nome, como eu já fiz aqui. E podemos também alterar a descrição. Aqui definir as tácticas e técnicas Maita, que já vimos um pouco antes. E também podemos definir a severidade, o grau de severidade. E o que vai ser do default e depois pode ser alterado pelo automation rules ou pelo analista. E depois vamos passar aqui para o parque mais importante, que é a lógica da regra. É escrito em Custo Query Language. E aqui podemos afinar essas detalhes, o time range, o limite dos IPs que queremos detectar. E aqui embaixo podemos também definir mais detalhes. E depois, aqui fazemos o mapeamento dos entidades. A regra predefinida só tem dois. Adicionei aqui o Cloud Application para nos ajudar na nossa investigação. E aqui também adicionei mais dois detalhes, tentativas, que vão nos ajudar em termos de priorização, em termos de triagem também. Agora vamos voltar na página de incidente e vemos o que está a acontecer aqui. A nossa regra já deve disparar alguma incidente aqui para nós. Vamos procurar aqui o nosso incidente. Aqui o nosso incidente que queremos focar. E a primeira coisa que podíamos fazer é atribuir, mas como está a ver aqui, o sistema automaticamente atribuiu essa analista, essa incidente, mas é possível fazer isso manualmente. Pode atribuir um utilizador ou um grupo. Aqui, como estamos a começar, vou passar para ativo e aplicar. E vamos ver aqui embaixo, comprovativo, temos oito eventos e temos uma alerta. E aqui embaixo temos as entidades. Nós podemos consultar a lista completa das entidades e ver o que vai nos interessa começar. Então, ela vai abrir aqui e vai nos dar essa lista de todas as entidades que foram envolvidas, inclusivamente o aplicativo que nós definimos manualmente quando tivermos a adaptar a regra. Agora, vamos voltar aqui embaixo e vamos ver como é que apareceu. Está aqui aquelas detalhes customizadas que adicionamos das tentativas. Isso não vem predefinida. Então, adicionamos para nos ajudar a receber ou ter um contexto já quando selecionarmos ou escolhermos esse incidente aqui. E agora podemos focar no um das entidades aqui e vai abrir. E vamos investigar com mais profundidade. Então, ele vai nos dar aqui algumas informações gerais e esses dados vêm do UEBA. Por isso, a gente sempre recomenda habilitar o UBA. Vai nos dar um bom contexto aqui. E depois vai nos apresentar aqui o timeline do incidente. Aqui temos esse gráfico que nos mostra os alertas e anomalias e nos mostra exatamente onde tivemos a maioria dos alertas e podemos focar nesta área. Aqui embaixo temos o cronograma dos alertas e anomalias e atividades. E aqui na direita temos também um resumo do perfil dos utilizadores que tem um perfil mais ou menos igual do utilizador em caso. Isso nos ajuda em termos de entender o contexto. Também vai aqui mais informações que vem do UEBA em termos das ações que foram tomadas pelo utilizador. Aqui também temos mais anomalias que a UEBA capturou. Em termos da localização, passou o limite da anomalia e por isso apareceu aqui. E aqui embaixo também temos a interligação entre o UEBA e o Watchlist e apresenta dados para o que esse utilizador já foi definido no Watchlist. E por isso o UEBA conseguiu pegar esses dados e nos apresentar aqui. Depois vamos passar para o Investigation Graph. Para avançar com o nosso trabalho de investigação. Aqui temos esse mapa aqui que nos mostra o que aconteceu. Começando com o utilizador. Recebemos detalhes do utilizador aqui. E também podemos focar no Alata. Um Alata e ver as detalhes do Alata. Ele vai nos mostrar quais são as entidades que tinham o mesmo Alata. E se selecionarmos aqui nos eventos, vai nos enviar diretamente para os logs brutos. E podemos investigar com mais profundidade. Então, ele vai automaticamente executar um query. E os dados vão aparecer para nós conseguirmos investigar as detalhes do próprio entidade. Então, são os três que foram relacionados com o Alata que abrimos. E vamos voltar novamente. E aqui também temos outras ferramentas. Podemos aproveitar o cronograma que vai nos mostrar a sequência dos Alatas. Como está a ver, o que aconteceu quando. E isso nos dá também o contexto e uma ideia de como é que o incidente se usou. Podemos também abrir aqui informações sobre as entidades e também as alertas que foram disparadas. Então, estão aqui e a partir daqui podemos decidir que queremos executar um playbook. Então, vamos escolher aqui uma data. Então, vamos escolher aqui uma data. Porque é possível executar playbooks manualmente ou automaticamente. E vamos ver como é que podemos fazer isso. Há vários sítios onde podemos executar os playbooks. Então, aqui ele vai nos apresentar a lista dos playbooks. Então, está aqui e podemos escolher um dos playbooks relevantes para o nosso cenário. Pode ser, você quer bloquear o utilizador. Então, é só selecionar o playbook e depois executa. Ok. Agora vamos voltar para o nosso incidente. E ver como é que podemos utilizar os automáticos para responder automaticamente. Esta incidente, então vamos voltar aqui. Enscolher o incidente. Bem, vamos pegar essa aqui. Então, podemos executar o playbook contra uma data. Então, podemos abrir aqui. Desculpa. Vamos mais um puzzle. Vamos abrir aqui. Então, aqui vamos ter uma lista dos eletas. Então, podemos escolher esta aqui. Foi a única neste incidente. E abrimos novamente a lista dos playbooks. E vai nos apresentar aquela mesma lista que acabamos de ver dentro do Investigation Graph. Então, esse é mais um outro sítio onde podemos executar playbooks manualmente. Então, vamos voltar no incidente. Então, essa é a execução do playbook contra uma data. Agora, é possível também executar um playbook contra o próprio incidente. Então, é só fazer um right click e depois selecionar run playbook. Vai novamente nos apresentar a lista dos playbooks que podemos executar. E a gente executa e ele vai atuar. Agora, nós vamos colocar o playbook contra um aplicativo. E ele vai nos apresentar os Automation Rules, Playbooks ativo e o template, o Gallery dos Playbooks. Normalmente, a gente começa aqui, escolhe o Playbook que quer instalar no seu ambiente. Vai nos apresentar a lista, está aqui a lista dos Playbooks. Então, assim que encontrar o que precisa de instalar, escolha e instala. E ele vai passar para este tab e vai ser ativo. E para criar o Automation Rules e organizar a resposta, pode criar a partir daqui, ou como eu já criei, vamos ver como é que está dentro do Automation Rules. Aqui, atribuímos um nome da regra, porque queremos, porque tem a ver com bloquear o utilizador. Então, damos um nome aqui. E aqui é o trigger que nos indica quando é que o Automation Rules vai atuar ou vai ser acionado. E aqui temos as condições e estamos a ligar esta Automation Rules com esta nossa regra que definimos e adaptamos. E aqui é algumas ações que o Automation Rules nos ajuda a fazer. A primeira é executar Playbooks, pode mudar o estado do incidente. Lembras que eu manualmente mudei para Active. Podemos utilizar o Actions aqui para mudar o estado. Podemos até mudar a severidade. Quando criamos a regra, tinha a severidade baixa. Mas, através desta Automation Rules, estamos a alterar a severidade do nosso incidente. Podemos também adicionar os tags aqui e podemos atribuir um analista. Em termos de Playbooks, é adicionar e selecionar o Run Playbook. Ele vai apresentar a lista dos Playbooks disponível e a gente escolhe, pode escolher mais Playbooks. Não é só um, pode ser dois, três. Mas a primeira vai ser bloquear o utilizador e podemos escolher mais outro que é bloquear o IP no Microsoft Defenders, se você tiver esse produto da Microsoft. Ok, então, aqui podemos atribuir Automation Rules a uma regra e assim vai atuar automaticamente sempre quando houver um incidente. E outro sitio onde podemos fazer a mesma coisa é na criação da própria regra. É possível também, durante a criação da regra ou quando você está a editar a regra, é possível também adicionar ou ligar a regra com um Automation Rule ou um Playbook específico. Então, vamos procurar aqui o nosso armado regra e vamos editar e ver onde podemos fazer essa ligação com o Automation Rules ou Playbook. E como está vendo aqui, a severidade inicial era low, mas utilizando aquela Automation Rule, ela mudou automaticamente para high. Ok, vamos aqui então no nosso regra. Ok, aqui no Automated Response é o sítio onde podemos fazer essa ligação. Aqui embaixo temos o nosso Automation Rule que acabamos de criar. Então, podemos editar a mesma regra a partir daqui e fazer algumas alterações ou criar de raiz a partir daqui e fazer a ligação com a nossa regra. E outra possibilidade é fazer essa ligação aqui, escolher os Playbooks que vai atuar nos alertas. Então, podemos procurar o nosso Playbook e aparece aqui novamente e podemos escolher e quando, e depois continuamos com a atualização da regra e assim a regra fica ligada com um Playbook ou Automation Rule que vai atuar automaticamente sempre quando aparece um incidente. Ok, vamos voltar no nosso PowerPoint aqui. Ok, vamos voltar no nosso PowerPoint aqui. Ok. Ok, vamos agora passar para eliminar e recuperar. Ok. 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 podemos utilizar Hunting Queries antes, durante e depois de um ataque. O Livestream pode ser utilizado para executar Queries específicas constantemente apresentando resultados à medida que eles entram. O Livestream é útil quando precisa monitorar ativamente os eventos do usuário para verificar se um ataque específico ainda está ocorrendo ou na final de uma investigação para confirmar que o ataque realmente acabou. Os bookmarks servem como indicadores dos eventos do interesse antes ou após uma sessão de Hunting. Os notebooks. Agora, quando devo usar o notebook? Recomendamos a utilização dos notebooks quando o cenário requer a gravação das ações tomadas pelo um analista de SOC, de forma a possibilitar a partilha destes passos com um outro analista que pode dar seguimento aos trabalhos. Os notebooks oferecem a possibilidade de criar lógica mais complexa do que é possível com a Custo Query Language. Com notebooks é possível juntar dados que residem fora do Workspace do Microsoft Sentinel. E quando precisa de utilizar funcionalidades avançadas com Machine Learning, os notebooks são as ferramentas mais adequadas para esta tarefa. aqui temos algumas medidas que podem ser tomadas para eliminar ou mitigar ameaças, dependendo dos produtos ou dos produtos que vocês têm na vossa ambiente. é possível efetuar todas essas tarefas automaticamente utilizando Logic Apps, Automation Rules ou Azure Function Apps. Temos já a maioria dos templates requeridos para estas automatizações. O trabalho de recuperar máquinas ou restaurar backup não é bem do SOC, mas o SOC tem a responsabilidade de atribuir o incidente e acompanhar até a recuperação é completa e o incidente está fechado. Para ajudar na recuperação, a Microsoft disponibiliza serviços profissionais que têm custo a parte. O serviço Microsoft Threat Expert existe para fornecer melhor compreensão de ameaças complexas que afetam a sua organização, e quanto o papel do Microsoft Detection and Response Team, é responder incidências críticas e ajudar nossos clientes a se tornarem mais resilientes. Atividades por incidentes. Após um incidente, é recomendado que o aplicativo, rever a cobertura MITA, adicione novas fontes de dados para cobrir áreas que possam ter sido expostas, e adicionar ou afinar regras de análise ou Analytics Rules para detectar os mesmos eventos com base no que foi encontrado durante a investigação. adicione ações aos playbooks para aumentar a cobertura e garantir uma resposta mais rápida ou mais completa se o incidente volta a acontecer. Adicione detalhes-chave nos watchlists para melhorar as detecções ou afinar as decisões. adicione indicadores de TI para futuras detecções e rever métricas de desempenho do SOC e, enfim, atualiza informações relevantes em ferramentas, documentação, políticas ou procedimentos dentro da vossa organização. Para nos ajudar e ver o desempenho do SOC, temos o Workbook Security Operations Efficiency, onde temos métricas como Mean Time to Triage, Mean Time to Closure, o resumo dos incidentes criado pela severidade, o resumo dos incidentes pelo motivo de fecho e a classificação. E agora vamos voltar novamente para o portal do Sentinel e vemos funcionalidades relacionadas com o Hunting e atividades pós incidentes. . Ok. Estamos aqui no nosso Blade do Hunting e temos aqui trinta, trezentos e tal queries que podemos aproveitar e aqui temos os queries organizados pelas tácticas de Mitra e aqui temos os próprios queries. podemos selecionar todos os queries e executar ou podemos pegar um query específico e executar o query. Então, vamos continuar com o nosso query. Quero que estamos a investigar uma coisa que tem a ver com tentativas falidas no acesso ao nosso portal. Agora vou executar o query e se tivermos sorte, vai haver alguns resultados e temos sorte, temos aqui um resultado. agora podemos abrir e vai nos enviar para o Log Analytics Blade e podemos fazer uma investigação aqui mais profunda. Ok. Ok. Está aqui. Ah, temos aqui um culpado. Está bem. Então, agora podemos fazer a nossa investigação aqui. O query aqui foi... Bem, nós... O query detector essa... Nós deu essa resposta aqui e podemos investigar. Agora vamos voltar para o Livestream. O Livestream é uma coisa que funciona ao vivo. Se quer saber se ainda temos ameaça que tivemos a tentar eliminar, podemos aproveitar o Livestream. Então, eu tenho aqui um que vou acionar aqui e vamos ver se vai haver resultados ou não. Vou abrir aqui o Livestream. E vamos ver que temos só que alguém está tentando entrar no nosso ambiente. Ok. Vou clicar aqui o... Executar. O query é básico. Está procurar se... Se temos algumas logins falhadas. E... Bem... Vamos... Parece que ninguém está tentando nos atacar, que é uma boa coisa. Agora vamos passar para bookmarks. E aqui... Podemos... Podemos investigar um bookmark que foi criado ou podemos criar através do... do... Resultado do query que executou ou o Livestream. E depois... É possível... Criar um novo incidente já a partir daqui. Ou adicionar... Esses resultados a um outro incidente. Ok. Bem... Agora vamos passar para uma outra funcionalidade que podemos utilizar no âmbito do hunting, que é pesquisa. E esse tema foi abordado pela Jéssica há duas semanas. Então, pode consultar essa webinar. Mas... Essa ferramenta aqui... Nos ajuda a pesquisar... Entidades... Nos dados... Logos que foram armazenados... Há... Há muito tempo. O limite é um ano atrás. Então, podemos pôr aqui... A entidade que... Queremos procurar. E depois... Ele vai executar... E pesquisar os dados... Se houver resultados... Se houver resultados... Aqui temos já resultados... Ele vai apresentar aqui... Os resultados... E podemos... Abrir... Na janela de Log Analytics... E ele vai nos apresentar... Ah... Os logs... Que tem... A entidade que a gente pesquisou. Aqui é o resumo... Do... Do query que... Executamos... E... Agora... Ele está nos apresentar... Esses resultados. E... Isso... Vai ser... Ah... Útil... Se você está procurar... Uma entidade... Alguma coisa aconteceu com uma entidade... Há muito tempo atrás... Podemos utilizar o SAT... E... Pesquisar nos logs... Ah... Até um ano atrás. Então... Ele vai ir... Pesquisando... Pesquisando... E... Vai nos apresentar... Mas... Ah... Está um pouco lento... Mas... Vai nos apresentar aqui... Os logs... Do... Das... Das datas... Que especificamos... Ah... Durante a nossa pesquisa... Ah... Agora... Temos aqui... Os resultados... Sabe... Aqui... Nós tínhamos especificado... Um... Entidade específico... E... Todos esses... Eventos... Estão relacionados... Com... Esse computador... Ok... Agora... Vamos... Voltar... Para... O... Nosso incidente... Aqui... Já... Fizemos... As... Nossas... Pesquisas... E... Queremos... Agora... Fechar... O... Incidente... E... Atribuir... O motivo... Do... Fecho... Isso... Nos... Ajuda... Em termos... De... Afinar... Que... É... A tarefa... Que... Vamos... Ver... Daqui... A pouco... Ok... Agora... Vou... Aproveitar... Essa... Aqui... É... Só... Atribuir... Aqui... Fechar... E... Vamos... Atribuir... Aqui... Como... True Positive... Atividade... Suspeita... E... Vou... Por... Aqui... Com... Comentário... E... Aplicar... E... Agora... Vamos... Passar... Para... Afinar... Regras... É... Uma... Tarefa... Que... Deve... Ser... Feita... Continuamente... Não... É... Só... Um... Um... Dia... E... Para... Isso... Vamos... Focar... Nos... Táticas... Que... Tem... A... Que... É... Onde... Tem... Na... Que... Sempre... É... ho... Uma... Coberatura... Muito... er... A... Saca... Táticas... A... Basicamente... Não... É... Vamos... Escolher... Ess... É... Hunting Anomaly e vamos escolher essa aqui essa táctica e agora estamos a ver que temos um ativado e com a nossa simulação se ativarmos mais três e mais dois hunting vamos melhorar a nossa cobertura então é assim que utilizamos essa ferramenta de Maita para melhorar o grau da nossa cobertura vamos passar aqui para os analytics rule para afinar a nossa regra vamos aproveitar uma aqui Ok bem agora estamos novamente no wizard das regras e a primeira coisa podemos utilizar aqui é essa essa ferramenta que nos mostra os números das latas que a regra gera e o que tá fazer aqui é executar os últimos ou avaliar os últimos 50 execuções desta regra e vai nos apresentar o número das latas que esta a regra está gerar e vamos a ver aqui são muitos realmente 57 por dia e com essa informação podemos verificar exatamente porque que temos esse número elevado dos latas podemos ir diretamente para os logs e investigar o que está a passar e com essa informação podemos voltar e começa a afinar a nossa essa regra então essa é uma das ferramentas que nos ajuda nesse trabalho de afinação das regras e ele vai aqui nos apresentar um resultado do da da regra e agora estamos a ver todas as entidades e se identificamos temos algum que podemos provar provavelmente adicionar num watchlist e minimizar o número das latas esse é uma um passo que podemos seguir ok então com essa informação podemos já voltar aqui no na lógica e fazer as mudanças ou podemos também utilizar essa outra ferramenta aqui embaixo nessa tele aqui que nos dá algumas dicas temos uma lata aqui e o médio é uma lata por incidente aqui e temos 150 não se preocupa esse é um ambiente demo e aqui temos mais detalhes que foram recolhidos nos últimos 14 dias para nos mostrar as entidades que aparece muito e podemos utilizar essa informação e voltar aqui e se calhar aumentar alguns números aqui ou diminuir aqui embaixo podemos aumentar esse número e vai ter um impacto aqui porque esse é o threshold ou limite que está definido aqui se aumentamos esse número aqui então o número dos dos alertas aqui vai baixar e vai baixar e sempre quando faça alguma mudança na regra volta a fazer mais um teste para ver qual é o número dos alertas prevista com a mudança outra coisa outra coisa é voltar no nosso watchlist e adicionar entidades dentro do watchlist e depois voltar no nosso regra e excluir ou incluir entidades para afinar a nossa detecção ok aqui como lembra temos os templates que sempre recomendamos utilizar e adicionar as entidades que quero ignorar nas regras ou que quero adicionar nas regras e com isso terminamos a nossa webina e hoje muito obrigado pela vossa participação se não tiver mais perguntas ou feedback vamos dizer tchau tchau até o próximo muito obrigada inocente tiveram algumas perguntas aqui mas nós já respondemos no chat mas acho como vai ficar a gravação é eu acho que é importante também falar no áudio né a primeira foi sobre se os books né então os playbooks notebooks e workbooks possuem custo adicional a gente respondeu aqui no chat que os workbooks não possuem custo os playbooks e notebook sim né porque utilizam alguns recursos adicionais a gente compartilhou também alguns links aqui a outra ordem você quer comentar sobre ela sim claro é a pergunta é se o sentinel pode trabalhar de forma multi tenant então só para esclarecer às vezes é confusa essa terminologia de tenant de acordo com algumas documentações mas tenant a gente está se referindo à instância do Azure AD tá ou Azure Active Directory então tem muitos clientes a ou empresas que trabalham com múltiplos os provedores de soluções de soluções que usam mais de um Azure AD ou mais de um tenant e a pergunta era se o sentinel pode trabalhar com múltiplos tenants a resposta é sim é só que você vai precisar de uma instância de sentinel para cada tenant mas depois há como concatenar e correlacionar todos esses logs vindo de diferentes tenants é através de queries que podem utilizar esses logs e prover uma única resposta ou um único insight para aquela para aqueles múltiplos logs de múltiplos tenants um pouquinho confusa a resposta mas é sendo mais curto sim é possível é verdade é isso então gente muito obrigada pela presença de todos e nos vemos nas próximas valeu gente tchau 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 tchau